Alô! É o sequestro perdão! É! Perdeu, Playboy! Eu tô com a sua filha, com a Xolinha aqui! Bate ela pra falar! Ela tá aqui comigo, olha! Fala, Xolinha! Hein? Mil real! É mil! Pra deixar lá no banco da praça! Ok! Ok, vamo! Vamo botão! Rapaz, vocês já viram aí que visita dá trabalho, meu jovem! Tu é doido, é difícil demais! Eu não gosto muito de visita na minha casa porque eu tenho que me vestir, eu sou nu! Toda hora onde eu ando em casa é nu! Eu adoro praticar o nudismo de quarto! Entendeu? Que é quando você toma um banho, você fica peladinho dentro do quarto, curtindo! Eu abro as pernas, porque eu não costumo abrir as pernas! Todo tempo eu fico com as pernas abertas assim, ó! Faço joguinha nu! Isso é muito legal! Agora, quando a visita leva criança, que eu não gosto, que é menino mente! Menino mente demais! Menino desse, pegou pra... Me tirou pra Cristo pra dizer que os pais deles eram melhores que os meus, ó! O meu pai é muito mais melhor do que eu sei! Eu digo, sim, o que é que tem a ver? Meu pai é bem mais alto! Meu pai já encostou nas telhas da casa, pelo lado de fora da casa! E a casa tem três andares! Eu digo, mentira! Não tem uma pessoa desse tamanho? Não tem condição de tocar nas telhas da casa? Porque não existe uma pessoa alta dessa! Três andares! Ele disse, rapaz, tocar não tocou não, mas faltava só dois dedos! Eu disse, porra, o meu pai é dez mil vezes melhor do que o seu! Porque o meu pai já nadou tanto que ele encostou a mão no fundo do oceano, brother! Eu disse pra ele! Pra encabular o menino, menininho, isso não é possível! Porque eu já estudei na minha escola, e pra chegar no fundo do mar são mais ou menos doze mil quilômetros, uma pessoa não pode nadar até aí! Eu digo, ele não encostar, encostar, não encostou não, mas só faltava dois dedos! Pois a minha mãe é dez mil vezes melhor do que a sua! Eu disse, por quê? Ele disse, porque a minha mãe, ela teve um irmão meu pelo boga! Que conversa é essa hora desta, menino? Tu é doido? Não tem ninguém que consegue ter o fim por trás, não! Ele disse, rapaz, pelo boga não foi não, mas só faltava dois dedos! Agora, e quando a visita inconveniente é um velho pilantra, safado, ragabundo, sem vergonha? Quer ver? Preste atenção! Vamos embora! Vamos embora antes que esse povo descubra meus planos! Meu Padre César Romão Batista! A Cholinha foi levada por um marginal! É porque São Paulo tá uma cidade muito violenta! Eu escutei até a voz dela! Oi? O senhor tá escutando? Não! Tenho que avisar a Dona Santinha! Ai, meu Deus! Agora vamos embora de novo! Vamos embora, meu pai! Ô, velho, não achamos voinha! Como é que vai ser essa situação, nego? Ei, aquele velho! Será que já voltou do pet shop, cachorrinha? Não é, velho? Mas nós temos que achar voinha, porque se nós achar voinha, a gente... Quando o Caba chega, ela já tá esperando! É, e a gente ganha esse dinheiro, Cleício! Nós temos que ganhar esse dinheiro! Sim, tem que recuperar esse dinheiro agora! Cadê esse de velho que não vem do pet shop! E o velho volta do pet shop! Olha aí como é que ele tá! Acabou! Tava bebendo! Bebendo! Vagabundo! Bebendo nada! Foi sequestrado! Sequestraram o Cholinha! O quê? Levaram o Cholinha pedindo mil reais! Olha aí, Cleício! Meu Deus do céu! Mil reais é o dinheiro que nós ganhamos no concurso, pai! Não, não tem condição! Meu Deus do céu! Mil reais numa porca! Esse é um peso que ele roubou! Foi a Peppa Pig e foi! Jesus! E agora o que é que a gente... Roubaram o Cholinha! O Caba feio careca! Ele tinha três dentes na boca! Aí quando ele puxou a Cholinha, que eu disse assim, peraí vagabundo, peraí que tu vai receber agora um chute! Eu chutei aqui na canela dele, os dentes dele fosse, caiu dois e ficou um na boca! E ele disse o quê? Ele disse que tem que levar mil reais pra botar lá no banco da praça porque senão vai ter pernil hoje à noite! Meu Deus do céu! Agora eu fiquei preocupado! Como é que este homem vai comer este churrasco com um dente só na boca? Eu não sei! Meu Deus! Eu já sei! Sabe o que é que tu faz? Tu vai procurar a Sãozinha e eu procuro o Bradinho, que ele levou a outra metade do prêmio! E recupera a Cholinha! Nós também é demorando! Então vamos atrás dele! Bora, bora, bora! Nós temos que fazer isso! Nós estamos lascados, velho! Ai, meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Calma, calma, dona Santinha! A sua pressão! Olha aqui! Se eu descobrir quem levou a Cholinha, eu boto de ponta a cabeça e penduro no varal! É Santinha! Santinha! Ai, meu Deus! Santinha! É não, Santinha! É Fernandes, Santinha! É quem? Santinha, olha! Eu tô ali procurando, faz é dia! Se você tivesse no Brig Brod, você já tava eliminada! Eu não defende pra onde que nada! Eu não quero conversar coisa nenhuma! É seu irmão! É Fernandes, não tá lembrado, não? Tô lembrado e muito lembrada mesmo! Se eu souber, se eu desconfiar que você tá envolvido no sumiço da Cholinha, eu te pego! Eu tenho reputação, eu tenho amor pela minha irmã, eu sei do amor que você tem pelos animais! Eu gosto muito dos animais, mas rato é o desprezo! É o desprezo! Eu não sou rato! Eu não sou rato! Eu não sou rato! Eu vou embora! Vamos procurar Cholinha! Vamos, minha filha! Vamos procurar Cholinha! Quem sabe? Não foi o trote! Foi o trote! Foi! A casa cai, meu Deus! O que, velho? Volte! Ô tio, vou pra cá! Tá indo pra onde? Volte! Gente, gente! O que é que tá acontecendo aqui? Eu recebi os mensagens de Severino, eu já tava voltando! Ela falou que aconteceu alguma coisa com Cholinha! Que Cholinha foi sequestrada! Você veio e ainda agrediu um idoso! Abanditagem! Abanditagem! O cara e a mão nas costas desse velho que era torto voltou pro lugar na hora, minha amiga! E tão pedindo mil reais! Mil! Mil? Quem tem que levar o resgate sou eu! Lá no banco da praça, pessoalmente! Vem, vem, vem! Isso é tio Venâncio, ué? Tio Venâncio tá lembrado de mim não? Isso é cãozinho? É não, cãozinho não! É sãozinha! Não, isso é... Eu chamava ela de cãozinho porque você era feia quando eu era pequeno! Mas agora tá chique, bonita! É! Nós é chique, né, moro? Ah, e é, rapaz! Só porque eu ia afogar meu chifre no forró... Toma! Conseguimos! Já conseguimos a parte de Braguinha! Não acredito! Devolva! Mas é o jeito, Gleisi! Pelo menos nada pra resgate ela! Agora deu o seu também! Junte tudo! Vai! Deu dinheiro! Receba! Bate esse retrato, bate o retrato! Primeira vez que ela dá dinheiro! Bota aí num quadro! Eu tenho que levar o dinheiro agora, lá no banco da praça, tá certo? E ele vai desse jeito aí, com o dinheiro na mão? Ei, meu amigo! Não, não, não! Bote na cesta! Não tem nada na cesta! Não, na cesta não, que isso aqui é pra levar comida! O dinheiro é sujo! Não tem nada! Conversa de ruim, não, gente! Cleycio, pega o dinheiro! Bote esse negócio aí na cesta! Pega o dinheiro! Me deixa, Cleycio! Bota na cesta, Cleycio! Eu boto! Deixa que eu boto! Isso aqui é igual ao meu negocinho morto que eu tenho dentro das casas! Só eu que posso pegar! Opa! Vocês ouviram isso ou eu tô ouvindo vozes? Eu procurei Xolinha por todos os arredores e não encontrei! Ô, vóinha, vem cá! Vóinha, vem cá! Já olharam se ela tá na churrasqueira? Do coração pesado! Vocês ficam brincando com isso, gente? Vóinha e Xolinha! Elas têm uma ligação muito grande! A ligação entre elas é enorme! Ligação! Ligação! Aqui tem bina! E se a gente ligar pro telefone que o sequestrador ligou? Não, não! Ô, Cifirina! Ô, Cifirina! Vó, Cifirina! Faz teu nome! Ei, ei, ei! Eu não tô entendendo aqui! Peraí, peraí! O bandido ligou pra cá? Ligou? Mas ele disse que levou uns tapas no meio da rua que pegaram pra mão dele. Como é que ele ligou pra cá? Ligou como? Neste pilantra! O quê? O quê? Olha aí! Esse toque é do celular do velho, viu? É o quê? Tá aqui, ó. No bolso tá vibrando, ó. Aqui, ó! O número daqui de casa... Olha aí! Cifirina! Você é um vigaristo! Olha aqui, ó! Xolinha! Xolinha, meu amor! Senhoras e senhores, esse foi o número de mágica que eu ofereci pra vocês, mas foi eu, não sabe? Que era o desaparecimento da porquinha, porque eu sou conhecido lá no sertão como Venâncio Porcofield, entendeu? Mas eu já vi que eu me arrombei todinho, o negócio falhou e quem vai desaparecer sou eu! Eita! Pega ele! Pega este donaldo! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele!